De volta aqui com Economia Agora, abraçando a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 527 Claro HD e no 9 Claro Analógico. Você que está em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas. Você que está em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará e Nova Lima. Também assistindo todo mundo na região metropolitana, conhecendo o canal Viver Brasil de Minas para o mundo. E eu estou recebendo hoje a Fernanda Costa, que é corretora de seguro. Ela que está aqui com a gente para falar sobre o plano de saúde. E o brasileiro, a gente está vendo aí, está ajustando em meio aos reajustes, está se ajustando ao orçamento. E o detalhe, né, Fernanda? 49 milhões de clientes de planos de saúde, em meio à pandemia, a gente ainda teve um aumento no número de clientes desse setor. E imagino que a gente poderia ter um pouco maior, ter um pouco maior ali, um número maior de clientes, se a gente tivesse condições até melhores. Muitos brasileiros, você que está no dia a dia ali, acaba que na hora de vai um, sobe dois, menos um, ele acaba não fazendo o plano por falta de ter mesmo dinheiro para arcar? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. A gente pega vários cenários nessa situação. É um número grande, né, de brasileiros que têm o plano de saúde, mas também existe um número muito grande de pessoas que não têm. E realmente, às vezes, até o plano mais em conta, que é o ambulatorial, que não contém internação, acaba, infelizmente, não cabendo no bolso do brasileiro, principalmente as pessoas que vivem com salário mínimo. É o que a gente mais vê de perto, que são as pessoas que ficam na dificuldade de ter um tipo de serviço desse, infelizmente. Se o brasileiro reclama do preço do plano de saúde, o plano de saúde ou os planos de saúde alegam explosão de despesas em 2021. Essa explosão se deve também à Covid-19 ou pela Covid-19? Sem dúvida. A contratação, ela subiu muito do plano de saúde, mesmo em meio à pandemia, com as dificuldades financeiras de cada cliente. Mas, realmente, esse cenário é real. E ele é real exatamente o custo hoje? Na hora de fechar a planilha, você acha que alguns planos de saúde, essas unificações que a gente teve aí agora, de alguns planos de saúde, se deve até esse custo? Sem dúvida, sem dúvida. A Covid, ela trouxe, sim, essa realidade de explosão. A gente percebeu, no momento de alta do coronavírus, que os hospitais estavam lotados e essas despesas financeiras para as operadoras, elas foram gigantescas. Então, a gente que está perto acredita, sim, o quanto isso ficou caro para cada operadora. Porque, após a assinatura do contrato, eles têm obrigatoriedade de cumprir com tudo. Então, esse cenário, sim, é real e é visível, assim. Acredito até para as pessoas que estão um pouco de fora. O que é que mais pesa hoje? É o pronto atendimento? A gente sabe que o pronto atendimento, ele é o mais caro para o cliente. Mas ele também é o mais caro para o plano de saúde? Na verdade, o cenário que a gente observa mais caro, normalmente, é sempre a internação. O pronto atendimento é mais uma situação de questionamento, de tempo, de demora. Às vezes, a pessoa chega não muito bem e tem que esperar certo tempo. Às vezes, um tempo pequeno. Às vezes, um tempo muito extenso. Então, o que pesa mais para o cliente e para a operadora, acredito muito que seja bem alinhado, que seja a internação. Pois é, a internação no Brasil é preço de hotel cinco estrelas, muita gente diz. Mas a consulta no pronto atendimento é mais cara para o cliente que vai fazer aquele atendimento de última hora do que aquela consulta que ele marca ali no dia a dia. E aí, uma questão também, Fernanda. Muita gente reclama que, às vezes, faz o plano de saúde, faz o esforço para pagar o plano de saúde, e não consegue determinadas consultas, não consegue determinados atendimentos. O que você orienta, geralmente, ao seu cliente quando ele começa a ter esses problemas com o plano? É uma coisa que está fugindo de qualquer contrato de qualquer operadora. A primeira indicação que a gente dá é que o cliente ligue, veja se o plano está ativo, se os pagamentos estão em dia, se existe inadimplência, porque o que a gente acompanha que acontece, recusa para atendimento, 90% dos casos são inadimplência. Então, às vezes, o cliente, por um descuido, acha que está tudo ok e não está. A primeira orientação é ligar no plano de saúde e ver realmente se ele está vigente, se o plano está ativo, e aí, se caso estiver tudo ok, abrir uma reclamação e aí tentar prosseguir com a necessidade de cada um. Legal. E sobre essa questão, na hora do que está no contrato ali direitinho, a gente conversou também com a Janaína Barbosa para a questão da multa. Todo mundo, assim, de repente, quando aumentou, gente, se eu cancelar essa coisa agora, como é que vai ser? Se eu cancelar esse plano, como é que vai ser essa questão da multa? E aí, a Janaína Barbosa vai explicar para a gente. Vamos acompanhar. Alguns contratos de plano de saúde prevêem o prazo mínimo de permanência e a cobrança de uma multa, caso seja feita a solicitação de cancelamento antes desse prazo. Entretanto, o judiciário tem entendido que a cobrança dessa multa é ilegal, ela é abusiva, por colocar o consumidor em uma desvantagem exagerada. Tem determinado o judiciário que as operadoras façam o cancelamento da cobrança dessa multa. É importante também dizer que no caso da solicitação de cancelamento por um aumento abusivo da mensalidade do plano de saúde ou mesmo pela insatisfação contra a rede de credenciados, contra o atendimento do plano, ela não é um pedido de cancelamento imotivado, é um pedido de cancelamento motivado, mas uma razão pela qual a gente pode solicitar o cancelamento do plano sem a cobrança dessa multa, tá? Outra coisa importante pra gente dizer quanto à portabilidade. A portabilidade é pra beneficiários que tenham firmado o plano de saúde a partir de janeiro de 1999 ou que tenham seus contratos adaptados à Lei 9656 de 1998, que é a Lei de Plano de Saúde. Os beneficiários, eles precisam estar há pelo menos dois anos no plano de origem ou três, caso tenha sido cumprida a cobertura parcial temporária. Caso seja o segundo pedido de portabilidade, esse prazo cai pra um ano ou dois, caso na portabilidade anterior você tenha feito a portabilidade pra um plano com coberturas maiores que o primeiro. Quanto ao cancelamento, esse pedido de cancelamento, ele tem que ser atendido pela operadora de forma imediata e mesmo que o consumidor ele tenha dívidas cooperadoras. Claro que o consumidor vai continuar responsável pelo pagamento dessas mensalidades atrasadas, mas o cancelamento, ele tem que se dar de forma imediata. Então, quando for pedir a portabilidade, você tem que solicitar a portabilidade antes do cancelamento, porque o cancelamento, ele pode se dar de forma imediata. E pra solicitar a portabilidade, você precisa estar ativo. É importante também a gente mencionar que essa portabilidade, ela nunca pode ser cobrada. Pois é, então portabilidade ser cobrada de jeito nenhum, né, Fernanda? Como bem destacou a doutora Genaína. Exatamente. A operadora, ela não pode cobrar do cliente novo que está vindo a portabilidade. Isso é uma parte que já fica esclarecida em contrato. Pois é. E aí a gente, caminhando aqui pro final, Fernanda, desse nosso papo sobre planos de saúde, sobre esse aumento, o reajuste acima de 40% em alguns casos, hoje, uma grande gama dos clientes está nos planos de saúde corporativos. Então, a empresa de saúde, a empresa tem um plano de saúde e aí tem ali os seus funcionários. Muda o reajuste, né, nesse cenário para as empresas, pode fazer com que algumas empresas, elas mudem? Como é que está isso? Tem muita empresa migrando de plano de saúde, porque ele não pode cortar o benefício, mas ele pode mudar a operadora, né, o empresário. Exatamente. Na maioria dos casos, né, pelo sindicato, ele já tem que estar fornecendo não só o plano de saúde, mas algumas outras coisas de obrigatoriedade, mas tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela sofre, sim, um aumento. Não quer dizer que seja igual, mas ele acontece para ambos. No cenário da pandemia, a gente percebeu muito a mudança dos empresários na situação da contratação dos funcionários. Então, houve alguns casos que os empresários mais apertados financeiramente precisaram regredir um pouco o plano dos funcionários, mas ainda assim deixá-los protegidos. E teve alguns empresários com uma situação financeira mais flexível que se preocuparam mais com a equipe e aí, para poder proteger seu funcionário, ele colocou um plano um pouco mais avançado. Não precisar necessariamente estar na mesma operadora, né? Podendo estar migrando, igual você disse, a qualquer momento. Pois é. E a pessoa que, como bem disse aqui a Janaína, advogada, a gente pode, a qualquer momento, fazer. Então, esse rompimento aí do contrato é uma coisa interessante do que ela colocou. Agora, de certa forma, qual que é o grande problema hoje nessa relação entre planos de saúde e clientes? Aí, é exatamente o que a gente já falou aqui, dessa carência e tudo mais, que é quebrada ou não. É a grande discussão na hora de acertar ali um contrato? É. A maior preocupação hoje do cliente na hora de acertar um novo contrato e um contrato de substituição é sempre as carências, né? A pandemia, ela despertou no cliente uma necessidade de cuidar maior da saúde e tudo mais. Então, eu acho que isso vem, fica muito presente nessa atual situação. Então, colocando os dois lados, a gente percebe que isso é realmente real. Beleza. Fernanda Costa, corretora de seguros, esteve aqui com a gente conversando sobre os planos de saúde, como lidar. Pois é, a gente tentou dar uma luz aí para você que está nos acompanhando, telespectador, telespectadora, para tentar entender o melhor caminho, se é a hora de mudar, se é a hora de pesquisar, é outro plano. O fato é que 49 milhões de brasileiros fazem uso de um plano de saúde e estão aí se ajustando para tentar aí pagar esse que é um investimento entre os três principais de toda a família brasileira. Muito obrigado, viu, Fernanda, pela sua participação aqui com a gente e sucesso aí na sua jornada e qualquer novidade, conte aqui para a gente. Muito obrigada, gente. eu que agradeço. Um abraço. Fernanda Costa, corretora de seguros, a gente agradece demais e agradece demais a você que esteve aqui com a gente no Economia e agora. E a gente volta numa próxima edição. Valeu!